O desfile está maravilhoso, muita gente está cheia e assim, os organizadores e os participantes estão de parabéns pelo desfile, parabéns Teixeira de Freire. É a primeira vez que eu venho aqui no desfile de Teixeira. Parabéns, que continue assim, anos e anos, muito bom. Ele está muito bom, muito top. É a primeira vez que eu venho aqui no desfile de Teixeira. Foi muito mais. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Legenda por Sônia Ruberti